Pessoal, vamos falar sobre o sistema de aposentadoria no Chile, que infelizmente acabou de sofrer um revés enorme com a entrada do Boric e o fim do sistema contributivo que acontecia naquele país. Era o único país com uma previdência decente na América Latina. Não temos mais. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Chile, vocês sabem, é o país da América Latina que tinha um diferencial. Entre todos os países daqui, era o único que durante algum período chegou a ter o status de país desenvolvido na América Latina. O que levou isso? O que levou o Chile a isso? Primeiro, ele tem uma riqueza muito grande em termos de cobre, tem uma população muito bem educada, tem um nível de vida realmente muito maior que no resto da América Latina. Mas, para tudo isso, houve uma coisa fundamental que foi o período do Pinochet. O período do Pinochet foi um período de muita ditadura, de muita violência. Isso, de maneira alguma prova, eu não teria como aceitar esse tipo de coisa. Não acho que justifique uma coisa pela outra. Mas a verdade é que o Pinochet implementou uma série de reformas econômicas liberais no Chile, que mesmo depois que acabou o período dele, essas reformas liberais duraram durante muito tempo e acabaram levando a essa prosperidade lá do Chile. E dentre essas várias reformas que ele fez lá no Chile, uma que existia até este momento era a pensão por contribuição. Como é que funciona isso? Hoje, vou contar como é que é no Brasil o INSS, o nosso sistema de pensão aqui no Brasil. Quem está entrando agora, quem está contribuindo agora no INSS, paga a pensão de quem está aposentado nesse momento. Você, quando for se aposentar lá na frente, vai receber esse dinheiro de quem estiver contribuindo lá na frente. E isso é um problema, isso é uma situação muito fácil de você gerenciar quando a população está crescendo. Quando a população está crescendo, perfeito, cada vez que o tempo passa, mais gente vai contribuir, então fica mais fácil sustentar o pessoal que está aposentado naquele momento. Qual é o problema que nós estamos tendo no mundo todo neste momento? É justamente que a população está diminuindo. E se você parar para pensar, esse sistema brasileiro de pensão, em que quem está entrando no sistema paga para quem está saindo do sistema, é um esquema de pirâmide, é exatamente um esquema de pirâmide. Inclusive, sempre chegaria um momento que isso não iria dar mais certo. Por quê? Porque em algum momento você imagina que não vai caber mais gente no país, não vai caber mais gente no mundo, então, como é o caso de todo sistema de pirâmide, ele começa a falhar quando não consegue mais entrar a gente no esquema. Não entra gente, não tem dinheiro entrando, então quem está saindo não tem como tirar o dinheiro. Esse é o grande problema desses sistemas de saúde, como são o brasileiro aqui, que é o ir por participação. Quem entra é que paga para quem está recebendo aposentadoria. Mas, assim, isso sempre foi um esquema de pirâmide. Só que agora é muito pior, por quê? Porque no mundo todo, e até aqui no Brasil, a taxa de fertilidade das mulheres já está inferior à taxa de reposição. Ou seja, você tem cada vez mais pessoas aposentadas. Na verdade, são dois problemas. O problema um é que as pessoas estão vivendo mais, porque a medicina melhorou, a medicina está evoluindo, isso é ótimo, não estou reclamando disso, não. Mas o fato é que, se quando o INSS foi criado, lá na época do Getúlio Vargas, você passar dos 60 anos era uma coisa excepcional, hoje em dia, a menos que você tenha um problema, você vai passar dos 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro já está em 70 e poucos anos. Então, assim, as pessoas acabam vivendo mais tempo. E se vive mais tempo, consome mais aposentadoria. A fração da vida delas que estão consumindo aposentadoria aumenta. Ao mesmo tempo, as pessoas que entram no mercado de trabalho são cada vez menores, as famílias estão tendo menos filhos. Aqui no Brasil já está em 1,74 a taxa de fertilidade. Cada mulher tem 1,74 filhos. Então você começa a ter um desequilíbrio aí. O que entra na Previdência não consegue bancar o que sai da Previdência. E isso é um dos grandes problemas estruturais do Brasil. A Previdência brasileira é muito deficitária. Ela requer que você pague com imposto também muita coisa dessa Previdência, justamente porque não é um sistema saudável, não é um sistema que funcione de verdade. Uma das grandes coisas que foi feita no Chile pelo Pinochet foi justamente o sistema por contribuição. Como é que funciona isso? Isso é diferente do brasileiro. Você bota o seu dinheiro numa poupança. Então você contribui para a sua aposentadoria. E aí, quando você se aposentar, você vai receber daquela aposentadoria. O que é a grande vantagem desse sistema é que ele é uma espécie de seguro, mas é baseado naquele valor que você contribui. Então acaba com esse problema. Aqui no Brasil você tem essa discussão. A reforma da aposentadoria jogou mais para frente a data de aposentadoria de várias pessoas. Por que isso? Porque, como a gente falou, as pessoas estão vivendo mais tempo. Estava insustentável isso. Você precisa diminuir, aumentar a idade que a pessoa se aposenta para diminuir a quantidade de tempo que ela fica aposentada. No sistema chileno, você não tem esse problema. Por quê? Porque é você mesmo que faz a sua poupança. Ao longo da sua vida, você vai depositando num dinheiro. Aqui no caso é a... Como é que é o nome? A AFP, que é a previdência de lá. Então você cria uma conta que você vai crescendo. Você pode aposentar a hora que você quiser. Sendo que, se você aposentar mais tarde, você vai aposentar com um valor maior. Se você aposentar mais cedo, você vai aposentar com um valor menor. Porque aquilo ali depende justamente da sua contribuição. Agora, é lógico. Além disso, você tem o fator do seguro. Porque, como eu disse, você não sabe. Pode ser que você junte um dinheiro bom para a sua aposentadoria, mas você acabe vivendo muito mais tempo do que você imaginava. Viveu até os 120 anos, vamos supor. Aí aquele dinheiro não dá. Porque para contribuir para a pessoa, aquele dinheiro não dá. Por isso que tem também um fator seguro nisso daí. Porque também tem pessoas que acabam de aposentar e no mês seguinte já morrem. Então, assim, um equilibra o outro. Então, o sistema do Chile é um sistema excelente. Funciona muito bem. Aí o que o pessoal lá está reclamando? Ah, sim. Porque as pessoas pobres que contribuem por pouco tempo conseguem aposentar com pouco dinheiro. É lógico. É o que está lá no sistema. Se você contribui por mais tempo, você se aposenta melhor. Se você contribui por pouco tempo, você se aposenta com menos dinheiro. É uma consequência desse sistema aí. Não tem como fazer dinheiro do nada. O que acontece nesse caso, como é a Previdência brasileira, é que você está tirando dinheiro das outras pessoas. Se você não contribuiu o tempo suficiente, você está tirando dinheiro das outras pessoas. Enfim, é uma pena porque justamente a reforma da Previdência de lá está pondo fim à AFP em dois anos. Ela vai fazer uma transição para o modelo brasileiro. Ou seja, vai deixar de ser um modelo viável, um modelo sustentável, um modelo que levou muita prosperidade ao Chile para se tornar de novo um modelo igual ao brasileiro. Que é um modelo que é basicamente um esquema de pirâmide. Só que, por que o Borek está fazendo isso? Porque ele fala para o pessoal que não é porque as pessoas mais pobres, que a pessoa que é pobre começa a contribuir, contribui pouco, e aí acaba tendo que demorar muito para se aposentar e coisa e tal. Mas isso daí é só o que ele fala para você. Como todo esquerdista, o que ele quer é meter a mão na bolada que está lá. Por quê? Porque o que você tem hoje na AFP dos chilenos é uma poupança enorme de milhões e milhões de chilenos que pouparam durante um tempão para esse dinheiro ser usado para a aposentadoria deles. E adivinha o que vai acontecer? Agora, quando acabar com a AFP, esse dinheiro todo vai para o governo. Vai entrar no grosso ali da Previdência. É lógico, alguma parte disso ele vai ter que usar para pagar as Previdências atuais. Só que o resto, meu amigo, sobrou para o governo. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode comprar um monte de coisa, pode gastar com os amiguinhos dele, pode entupir o rabo de dinheiro. É o que político faz. É o que eu falo para vocês. Quem acha que político está pensando no bem do povo, se você acha que o Lula pediu 200 bilhões de aumento do teto ano que vem para pagar auxílio de 600 reais, você está enganado, meu amigo. Ele está pensando no bem dele, ele não está pensando no bem do povo. Político nenhum pensa no bem do povo. Político pensa no bem dele, no que é bom para ele. O Borek vai pegar dinheiro para caramba disso daí, dessa enorme poupança que havia dos chilenos, que era uma coisa que dava estabilidade à economia chilena, que garantia uma taxa de juros estável. Ele vai pegar isso daí e vai torrar no governo dele. Olha que beleza, né? É aquele negócio. A única coisa positiva que eu vejo disso daí é que o governo brasileiro não tem como fazer isso. O Lula não tem como fazer isso porque a Previdência Brasileira já é uma lambança completa desde a época que ela foi criada. Então não dá para ser mais lambança do que já é. Já está totalmente quebrada. Não faz mais sentido nenhum. Mas, sinceramente, muito triste o que está acontecendo lá no Chile. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.